Oi pessoal, sou o Alexandre, fotógrafo do 5º andar e hoje estou aqui na rua Olegário Herculano em São Bernardo do Campo para mostrar o imóvel para vocês. Aqui pessoal, é um apartamento, tá? Vou começar aqui pela sala mostrar o outro ângulo da sala para vocês aqui é a varanda gourmet, tá pessoal? Varanda gourmet aqui é a pia, a churrasqueira a vista panorâmica vou mostrar os dormitórios para vocês agora depois a gente volta aqui na cozinha vou começar aqui pela suíte principal já tem alguns armários aí planejados aqui é o banheiro da suíte box de vejo instalado, toda a louça completa vou mostrar agora o segundo dormitório para vocês o apartamento é impecável, tá pessoal tá muito bonito, muito bem localizado em São Bernardo do Campo com fácil acesso às outras cidades do Bernardo do Céu e São Paulo agora vou mostrar o banheiro social para vocês o bloco de vejo também instalado toda a louça completa a espelho e por último aqui a cozinha e a área de serviço a cozinha também já tem alguns armários aí ok mostrando outro ângulo da cozinha para vocês e por último a área de serviço ok pessoal, espero que vocês tenham gostado e para a gente dar uma visita super simples é só acessar o site do Quintandar, ok? muito obrigado, até a próxima tchau, tchau